Gente, essa é a mesa mais conhecida do Shopping Mix, né? Quando a gente aparece, todo mundo já pare e presta atenção, porque tem coisa gostosa chegando, né, Damien? Tem, tem. E hoje vamos falar de dois assuntos. Primeiro a gente vai falar dos pratos kids, que eu acho uma graça. Você viu que bonitinho? Então ele é uma porçãozinha individual para as crianças. Então você pode vir, pedir o que você quiser como adulto, e as crianças sempre têm um pratinho que eles podem escolher. E eles adoram e acabam comendo tudo, viu? Sem falar também que você tem o playground, que sempre tem uma monitora junto, né? Para que os pais possam conversar e as crianças divertirem, né? Exatamente. Sempre tem uma brinquedista, elas são bem treinadas, então pode trazer as crianças. E agora a gente vai falar do empório e do delivery, que eu acho, assim, fantástico. Para agora, final de ano, você precisa ir para uma festa, ou de repente não está afim de sair, você pode pedir a floresta toda aí na tua casa. Porque o que você imaginar, eles conseguem entregar, né? Exatamente. Aqui nós temos alguns produtos do empório, então eles tanto você pode estar levando para o dia a dia na sua casa, como você pode presentear. Então essa é uma ideia interessante para quando você chegar na casa de alguém e ter um mimo. Um mimo e falar, lembrei de você com carinho e com a Florença. Aí as massas, todas as massas você pode estar pedindo, encomendando e levar para a tua casa quentinha como essa, que está até saindo fumacinha, né? Exato. Então as massas a gente tem a embalagem apropriada, os molhos, as pizzas. Essa no que que é? Essa pizza é uma pizza vegetariana, ela é metade italiana e metade de padova, ela tem tomate seco, mussarela de búfala e rúcula. Ela é totalmente vegetariana, né? E a embalagem dela é como se fosse essa. Aqui nós temos a embalagem das brotinhos doces, aqui nós temos o calzone, desculpa, o calzone do tamanho médio. Esse aqui dos pequenininhos. É, os mini calzones nessa embalagem aí. Ih, a salada. Bom, você sabe que eu sempre peço, né? A salada vem assim, gente, igualzinho que você pede no prato, arrumadinha, gostosa. Aí tem essa daqui, tem a de frango, tem a de... Filé mignon, de camarão. De atum é maravilhosa. Então, pra poder tá diversificando e vocês poderem... E tem a famosa maionese de atum, que essa aqui não vai chegar na sua casa, porque eu vou comer ela inteira. Essa é uma porçãozinha que vai dentro dessa embalagem que você adora, né? Nossa, ela é muito boa. Então tá, é uma dica pra vocês. Agora você fala. Tem todos os gostos, venham pra Florença. Vocês podem pesquisar todos esses produtos no nosso site, que é www.florencapizzas.com.br Temos também esse cardápio, esse folderzinho, que é só delivery, parece uma cartinha, né? Delivery não, perdão. É do Empório. Que são os produtos que estão na mesa de antepastos, né? Então, venham conhecer as novidades Florença, venham apreciar e venham confraternizar. É, que não pode esquecer da confraternização, que você pode estar vindo aqui, separando um espaço exclusivo, um cardápio e tudo mais. É. Bacana, né? Endereço e telefone. Rua José Pinto de Almeida, número 485. Telefone 3433-4291. 3433-6485. Vai uma super dica pra você que gosta de produtos de qualidade, o atendimento diferenciado. Tudo aí na sua casa, através da Florença.